Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de educação física, sétimo ano, com tema ginástica e o subtema ginástica de condicionamento físico, exercícios de resistência e flexibilidade. E aí já temos uma imagem sobre a flexibilidade. Meu nome é a professora Erika Joana. Qual é o objetivo dessa aula? É reconhecer e compreender princípios gerais do condicionamento físico e suas relações com as capacidades físicas, flexibilidade e resistência. E de exercícios de condicionamento físico, experimentar, reconhecer e interpretar as sensações corporais relacionadas à prática de exercício físico e flexibilidade e resistência. Construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que contribuam para o respeito às diferenças de corpos e performance física, bem como o acesso e a participação de todos em atividades ligados em atividades ligadas ao condicionamento físico e à promoção da saúde. Experimentar, fluir e compreender o significado das capacidades físicas, flexibilidade e resistência por meios de práticas. Então, a flexibilidade como condicionamento de performance física pode ser entendida como a capacidade de mobilidade de determinada articulação em um ângulo completo, ou seja, a amplitude de movimento dessa articulação. Pensando tanto nas atividades de nosso dia a dia, quanto nos esportes, nas lutas, nas danças, nas ginásticas, podemos assumir que quanto maior for o grau de flexibilidade do praticante, maiores serão as chances de que ela tenha uma boa performance. Assim como as demais capacidades físicas, a flexibilidade é possível, é passível de melhora com o treinamento regular. Há, inclusive, alguns de condicionamento físico e se baseiam especificamente em exercícios de alongamento e flexibilidade. Gente, aqui no cantinho tem uma imagem sobre a flexibilidade. Depois vocês vão analisar direitinho e também nas outras aulas, em termos de aula prática, e aí eu vou explicar para vocês detalhadamente. É importante montar a regularidade desses exercícios e respeitar os avisos que recebemos do nosso corpo. A dor deve ser compreendida como um sinal de que estamos extrapolando os nossos limites, e por isso é fundamental que o executante busque se aproximar desse linear da dor, mas sem ultrapassar. Quando a gente for fazer o exercício, eu vou explicar em relação a isso direitinho, porque é assim, no alongamento, no exercício físico em geral, sem citar nenhum, tudo devemos fazer de acordo com a nossa necessidade corporal. Tem pessoas que conseguem fazer além e já outras pessoas não. Ou seja, cada um tem que respeitar a sua dor. Outro ponto importante refere-se à identificação dos grupos musculares e das articulações que estão sendo exercitadas, inclusive para a busca do equilíbrio corporal por meio do alongamento dos músculos das partes anterior e posterior do corpo e da alternância de exercício entre os lados direito e esquerdo. Uma boa dica é iniciar uma sessão de alongamentos desde os pés até a cabeça ou vice-versa. Que isso iremos realizar na nossa aula prática. Resistência aeróbica como condicionamento de performance físicas. A resistência aeróbica consiste na capacidade física que permite a pessoa manter um esforço de intensidade moderada por um longo período de tempo, equilibrando a captação e o consumo de oxigênio, ou seja, suportando uma dor suportável. Todas as capacidades físicas têm como premissa para a sua melhora a prática de exercícios físicos regulares e sistematizados, Para que a resistência aeróbica seja melhorada, é preciso compreender as relações dessas capacidades físicas com a frequência cardíaca, que nada mais é do que a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, que significa BPC, batimento por minuto. Porém, é necessário observar que a melhora da resistência aeróbica só será efetiva se houver a prática de um programa de treinamento regular, que respeite as limitações individuais e atenda aos objetivos desejados com a prática dos exercícios físicos. A intensidade dos exercícios aeróbicos deve ser aumentada gradativamente para que possibilite a adaptação do coração e dos pulmões e, consequentemente, do corpo. Portanto, explore inicialmente os exercícios físicos, leve, com o tempo, de acordo com o desempenho da turma, aumentos para o nível de moderado e alto. Esse trechinho, gente, da aula prática, tá? Fui colocado aqui já para uma forma de lembrete para quando a gente for iniciar. E aí, gente, aqui temos uma imagem sobre flexibilidade. Quem quiser ir já tentando devagarzinho, pode ir fazendo lentamente em casa, que na aula prática eu vou ensinar para vocês direitinho e a sua intencionalidade, tá bom? Esses exercícios, muitas vezes, são propostos em testes realizados para verificar o nível de flexibilidade de um indivíduo. Relacione esses alongamentos com a prática sistematizada de exercício físico, pode ser a ginástica ritmo, balé, ginástica artística e etc. E com atividades físicas executadas no dia a dia, como amarrar os sapatos, vestir uma blusa, pentear os cabelos. Já a resistência aeróbica, essa pulsação, são os batimentos do coração. Quando todos conseguirem identificá-los, só existe de cada um deles que fique em pé e conte os batimentos durante 15 segundos. Gente, aqui no canto do slide tem uma imagem, certo? Só que no próximo slide é que eu vou detalhar para vocês. Ó, ative o cronômetro, inicie o início e do fim da contagem, depois anote o resultado em uma folha de papel e multiplique por 4 para obter a frequência cardíaca. Realize esse procedimento sentado e depois deitado. Em seguida, para um bom resultado durante a prática de exercício físico, que melhore a resistência aeróbica, é importante o conhecimento da frequência cardíaca máxima. Essa informação deve ser usada para planejar a carga de exercício físico, de modo que essa intensidade não prejudique a saúde. Ó, aqui tá a imagem. Vocês vão pegar aqui o braço. Eu acho que é melhor explicar isso na aula prática. Quando a gente for fazer, mas é assim. É muito simples. Você vai pegar a mão direita, os dois dedos, e vão pegar o braço esquerdo. Cadê aqui? O braço esquerdo. No caso, é bem aqui no punho. Não sei se vai conseguir, gente. Eu acho que não vai dar certo. Mas, vocês vão procurar aqui a pulsação no punho. Certo? Aí, vou deixar para a aula prática. Mas, aqui já vão deixando adiantado para vocês irem analisando e estudando. Tá? Então, a frequência cardíaca máxima é obtida pela aplicação da seguinte fórmula. 220 menos a idade é igual à frequência cardíaca máxima. Ou seja, essa é a fórmula. Exemplo. Uma criança de 12 anos. 220 menos 12 é igual a 208. Não pode se exercitar em uma frequência igual ou superior a 208. Bate mais ou minuto. Essa criança de 12 anos. Aí, aqui. Faz a sua frequência máxima no seu caderno. Essa vai ficar para a aula prática também. E aí, eu venho aqui. Mas, vamos lá. Os alongamentos. Gente, aqui os alongamentos. Eu coloquei essa imagem aqui do alongamento matinal. Que é a que cada pessoa, ao acordar, qual é os alongamentos que vocês fazem. Aqui está apenas uma sugestão do que vocês podem fazer. Mas, o que é importante é. E aqui está a parte da corrida ou caminhada que fazem parte também da ginástica. E aqui está a imagem do jogo queimada. Como muita gente conhece o mata também. Que é uma variação do handball. E aí, está especificando mais ou menos. Não sei se vocês vão conseguir identificar direitinho. Mas, eu acredito para quem já jogou, quem já praticou. Dá para entender, né? Aqui, as duas pessoas de um lado. E uma linha demarcando aqui o local que não pode ultrapassar. E o outro lado, a equipe adversária, né? Consequentemente, essa pessoa aqui, ela acertou a bola nessa outra. Interessante. Mas, o mais interessante é jogando que a gente aprende. E aqui, gente. Se eu não me engano, é o relaxamento. Porque tem a parte da meditação também. Mas, eu acredito que isso daqui seja a imagem do relaxamento que precisamos. Vamos lá. Continuando bem aqui, falando sobre o aumento da frequência cardíaca. Que se deve ao maior combiamento do sangue para os grupos musculares. Afim de que suporte o exercício físico. A frequência cardíaca ideal durante os exercícios deve ser de 50 a 70. A 70% da frequência cardíaca máxima. Essa variação da frequência cardíaca é o que vai garantir a melhora da resistência. A aeróbia, a qual é alcançada por meio da regularidade da prática do exercício físico. Aqui está dizendo até a próxima aula. Porque, realmente, na próxima aula é que a gente vai desvendar bem especificamente cada uma dessas coisas de alongamento, flexibilidade, relaxamento. E essa aula é exatamente para vocês já irem adiantando o conhecimento. Tem um item aqui que eu coloquei, estude mais. Que aqui está a referência do livro. Que eu coloquei todo esse material aqui de ginástica. E também, gente, tem um vídeo aqui que eu vou postar para vocês. O link nas próximas aulas também. Que é muito importante falar sobre a flexibilidade e a resistência. Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.